Isso aí, senhoras e senhores, vamos seguindo agora com mais vagas para motoristas em nosso canal Geraldo Costa. Motoristas em geral. Jomed Transportes abre vagas para motoristas carreteiros. Você está procurando uma oportunidade para impulsionar sua carreira como motorista carreteiro? A Jomed Transportes e Logística, uma renomada empresa com 36 anos de tradição no setor de transporte de cargas, está com vagas abertas para você. Quais são os requisitos? Estamos em busca de profissionais dedicados e qualificados para se candidatarem. É necessário Carteira Nacional de Habilitação na categoria E. Curso MOP atualizado. Experiência comprovada na função. Disponibilidade para viagens e residir em Guarulhos, São Paulo. Benefícios oferecidos. Vale Alimentação ou Refeição. Vale Transporte. Convênio Médico a mil. Convênio Odontológico Sul América. Convênio Farmácia 200 reais por mês. Seguro de Vida. Participação nos lucros e parcerias com faculdades e opções de entretenimento. Se você se identifica com esta oportunidade e atende aos requisitos, envie o seu currículo para vagas.jomedlog.com.br ou tráfegocentral.jomedlog.com.br. Também é possível se candidatar via o WhatsApp no número ddd11 946527727. Lembre-se de mencionar. Vaga para motorista carreteiro no assunto. Transportes Bertual. Abre vagas para motoristas carreteiros. A Transportes Bertual. Renomada empresa com mais de 15 anos de trajetória exemplar no transporte rodoviário de cargas. Anunciou vagas para profissionais da estrada. Com um legado de excelência e um compromisso constante com a segurança e eficiência. Estamos em busca de motoristas carreteiros qualificados para se juntarem a nossa equipe dinâmica. Benefícios incomparáveis. A Transportes Bertual. Transportes Bertual. Entende. Entende, melhor dizendo. Transportes Bertual entende que nossos colaboradores são o alicerce do nosso sucesso. Por isso, oferecemos um pacote de benefícios atrativos incluindo cartão de refeição e alimentação, planos odontológicos e de saúde de Unimed. Convênio Farmácias. Programa de treinamento e desenvolvimento proporcionando crescimento profissional contínuo. Se você está pronto para acelerar sua carreira e atende aos requisitos necessários, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada emocionante. Envie o seu currículo para rh.transportesbertual.com.br e não se esqueça de mencionar vaga para motorista carreteiro no assunto do e-mail. Esta é a sua chance de fazer parte de uma empresa que valoriza seu trabalho e oferece um caminho para o sucesso profissional. La Monica Logística também abre vagas para motoristas de carreta. só um minuto que deu uma travada pessoal. Agora sim. A La Monica Logística, reconhecida por sua excelência no setor de transportes, anuncia abertura de vagas para motoristas de carreta, oferecendo uma oportunidade única para profissionais dedicados e experiência na área. Com uma trajetória de sucesso e inovação, a empresa familiar destaca-se no cenário nacional, inicialmente focada no transporte de polietileno e evoluindo para atender diversos segmentos do varejo. Perfil do candidato. Os interessados nas vagas de motoristas de carreta devem possuir CNH na categoria E, experiência comprovada na função, disponibilidade para viagens e ensino médio completo. A La Monica valoriza profissionais comprometidos que buscam o crescimento e desejam fazer parte de uma equipe que é referência no mercado. Remuneração e benefícios. A empresa oferece um pacote de remuneração atrativo que inclui salário base de R$ 2.643,64 e mais. Diárias de R$ 96,30. Bônus de R$ 15,00 por dia. Prêmios R$ 0,05 por quilômetro rodado. Periculosidade. Adicional de 30% sobre o salário. Gratificação de bitrem 10%. Gratificação de rodotrem 25%. E bônus por viagem de bitrem R$ 100,00. Além disso, os colaboradores têm acesso a benefícios como plano de saúde e seguro de vida, reforçando o compromisso da La Monica com o bem-estar de sua equipe. Os motoristas interessados e residentes na região de Simões Filho, na Bahia, podem enviar seus currículos para o e-mail recrutamento.com.br ou via WhatsApp para o número DDDD71996143598. Este é o momento para se juntar a uma empresa que valoriza seus colaboradores e oferece um caminho sólido para o desenvolvimento profissional. Minas Máquinas. Minas Máquinas abre vagas para motoristas de carreta. Oportunidade única. Minas Máquinas, reconhecida concessionária Mercedes-Benz, está contratando. Quem estamos buscando? Procuramos profissionais dedicados com paixão pela estrada e comprometimento com a segurança e qualidade no transporte. Se você tem CNH na categoria E, EAR na CNH e residência na região de Contagem Minas Gerais, você pode ser o talento que queremos agregar ao nosso time. Como fazer parte do nosso time? Se você atende aos requisitos e está entusiasmado para fazer parte desta oportunidade única, não perca tempo. Envie o seu currículo para recrutamento.com.br. Lembre-se de mencionar motorista de carreta no assunto do e-mail para participar do processo seletivo. Esta é a sua chance de dirigir sua carreira para um novo horizonte de sucesso e realização profissional. Grupo Santim abre vagas para motoristas carreteiros. Se você é um profissional do volante, em busca de novos horizontes, sua chance acaba de chegar. O Grupo Santim, uma renomada empresa no ramo de construção civil e transporte pesado, está com oportunidades abertas para motoristas carreteiros. Localizada em Américo Brasiliense, São Paulo, a empresa é conhecida pela sua excelência e rapidez na execução de projetos em diversos segmentos industriais. Perfil do candidato ideal. Para se juntar à equipe do Grupo Santim, como motorista carreteiro, você precisa atender aos seguintes pré-requisitos. Como se candidatar? Se você está pronto para acelerar a sua carreira e se encaixa nos requisitos, não perca tempo. Os interessados devem enviar os seus currículos até o dia 10 de janeiro para o e-mail lembre-se de colocar no assunto do e-mail vaga para motorista carreteiro. Esta é a sua chance de fazer parte de uma empresa que é referência em qualidade e eficiência. transportes gabardo abre vagas para motoristas carreteiros. Em um mercado em constante evolução, a Transportes Gabardo, renomada empresa no segmento de transporte de veículos e máquinas, destaca-se por sua história de sucesso e comprometimento com a qualidade. Fundada em 1989, a empresa se tornou um nome de peso no transporte de veículos não só no Brasil, mas também na América Latina. Agora, está oferecendo uma oportunidade para profissionais talentosos na área. Vagas para motoristas carreteiros especializados em operações e implemento cegonheiro. Requisitos para a vaga Habilitação na categoria E EAR na CNH Habilidade para trabalhar em altura E residência em Piracicaba, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Anápolis, Goiás. Como participar do processo seletivo Os interessados nas vagas de motorista carreteiro devem enviar os seus currículos conforme a região de interesse, indicando no assunto motorista carreteiro cegonheiro. E-mail para a região sul Selecão Arroba transgabardo.com.br Região centro-oeste Psicologia 3 Arroba transgabardo.com.br E região sudeste Psicologia 1 Arroba transgabardo.com.br GD Logística também abre vagas E vem chegando com vagas de empregos para motoristas de carretas A GD Logística Uma renomada empresa no setor de transporte e logística Está anunciando uma excelente oportunidade para aqueles que buscam vagas para motoristas de carreta Com uma história de sucesso e inovação que remonta a 1997 A GD Logística tem sido um nome confiável no transporte de cargas Destacando-se por seu comprometimento com a qualidade e eficiência Seguindo Requisitos para a vaga de motorista de carreta CNH na categoria E Experiência comprovada na função Disponibilidade para viagens e residência na região de Criciúma, Santa Catarina Como fazer parte da equipe GD Logística Os profissionais que atendam aos requisitos e estão interessados em se juntar à equipe da GD Logística Podem enviar os seus currículos através do WhatsApp número BDD 4899831 9367 Esta é uma chance para fazer parte de uma empresa que valoriza seus colaboradores E oferece um ambiente de trabalho dinâmico e enriquecedor 3R Fusion Transportes Abre vagas para motoristas com CNH na categoria B B de bola A indústria de transportes está em constante crescimento E com isso surgem excelentes oportunidades de empregos A 3R Fusion Transportes Renomada empresa no setor Renomada empresa no setor Está expandindo sua equipe E abre vagas para motoristas com CNH na categoria B Esta é uma chance imperdível para profissionais que buscam integrar Uma equipe dinâmica E em franca expansão Requisitos CNH na categoria B Flexibilidade de horário E residência na região de Barueri, São Paulo Experiência prévia na área é necessária Pois buscamos profissionais Que possam contribuir imediatamente para a eficiência de nossas operações Benefícios oferecidos A 3R Fusion Transportes Valoriza seus colaboradores e oferece Vales, refeição, transporte ou vale combustível Estacionamento no local de trabalho Assistência odontológica e seguro de vida Os motoristas interessados devem enviar os seus currículos para É importante mencionar vaga para motorista CNH B B de bola no assunto do e-mail para garantir a correta identificação de sua candidatura Italimentos Italimentos Abre vagas para motoristas de carretas Em um mercado em constante expansão A Italimentos, uma empresa reconhecida por seu compromisso com a qualidade e inovação Está anunciando novas vagas de empregos para motoristas de carretas Com uma trajetória marcada pelo crescimento e pela valorização de suas raízes A Italimentos representa uma oportunidade incrível para profissionais que buscam se desenvolver Em um ambiente dinâmico e desafiador Vagas disponíveis Atualmente a Italimentos busca motoristas de carreta especializados no transporte de leite e soro a granel E esta Esta é uma oportunidade única para integrar uma equipe que valoriza o profissionalismo E a excelência no serviço prestado Requisitos A Italimentos oferece não apenas um salário competitivo Mas também uma série de benefícios atrativos incluindo Tique de alimentação, plano de saúde e plano odontológico Reforçando seu compromisso com o bem-estar de seus colaboradores Os interessados nas vagas para motoristas de carretas devem enviar os seus currículos para e-mail Currículos.italimentos.com.br Colocando no assunto vagas para motoristas de carretas Esta é a sua chance de fazer parte de uma empresa que está construindo o futuro do setor de alimentos Transpanorama Transpanorama Esta conhecida e renomada empresa no setor de transportes Anuncia abertura de vagas para motoristas de carreta expandindo oportunidades em cinco estados brasileiros Esta é uma das chances excepcionais para profissionais qualificados que buscam integrar uma equipe de elite em uma das maiores companhias de transporte do país Vagas para motoristas de carretas As vagas são direcionadas para profissionais com CNH na categoria E EAR averbado na CNH Experiência comprovada na função Os candidatos devem residir preferencialmente nos estados do Mato Grosso do Sul Mato Grosso, Goiás, São Paulo ou Paraná Esta é uma oportunidade única para se juntar a uma empresa que valoriza a segurança e a qualidade Proporcionando um ambiente de trabalho estimulante e reconhecido Como enviar o seu currículo? Os interessados em se tornarem parte desta equipe devem enviar os seus currículos para o número de WhatsApp que é BDD44991027819 É a sua chance de se unir a Transpanorama e contribuir para o contínuo sucesso de uma das líderes no setor de transportes do Brasil Transpanorama abre vagas para motoristas de carretas em cinco estados brasileiros São eles Mato Grosso do Sul Mato Grosso São Paulo Ou Paraná Falam que são cinco, mas só falaram quatro Enfim, está dado o recado Beleza? Então, tem mais gente, calma que eu vou dar um recado e vou beber uma água aqui porque senão eu não aguento Então, peço a todos que divulguem os nossos vídeos e o canal com um amigo, uma amiga, um familiar, uma familiar Um conhecido ou uma conhecida que vocês saibam que estão desempregados e à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho Pois o objetivo do nosso canal Geraldo Costa é de vagas para motoristas É ajudar o maior número de pessoas possível a conquistar uma vaga no mercado de trabalho Ou a retornarem para o mesmo Beleza? Então, enquanto eu bebo uma água aqui Peço a todos que se inscrevam no canal Não se esquecendo de clicar no joinha Para que também nossos vídeos e o canal cheguem no maior número de pessoas possível Não se esquecendo também De ativar o sininho para que receba as notificações de vídeos novos Que podem acontecer a qualquer momento Beleza? Então, vamos em frente, amigos e amigas Camelog Logística Abre vagas para motoristas de caminhão A Camelog Logística Reconhecida por sua excelência e inovação no setor de logística Anuncia uma oportunidade imperdível para profissionais da estrada Vagas para motoristas de caminhão Esta é sua chance de ouro Para quem deseja integrar uma equipe dinâmica e em plena expansão Requisitos Salário e benefícios A Camelog Logística oferece remuneração competitiva acima da média do mercado Os detalhes sobre o pacote de benefícios serão oferecidos durante o processo de entrevista Se você se encaixa no perfil e está em busca de uma carreira promissora na logística Não perca sua oportunidade Envie seu currículo para talentos.br Arroba camelog.com.br Incluindo no assunto Vaga para motorista de caminhão Guarulhos Esta é sua oportunidade de fazer parte de uma equipe que está moldando o futuro da logística no Brasil Brasil, Brasil varonil Serquipe abre vagas para motoristas de caminhão com CNH na categoria D A Serquipe Uma referência nacional em tratamento e gestão de resíduos Anuncia abertura de vagas para motoristas de caminhão Uma oportunidade imperdível para profissionais da área de transportes A empresa conhecida por sua excelência e compromisso com a qualidade Está em busca de talentos para se juntar ao seu time de especialistas Requisitos para candidatura CNH na categoria D D de dado Experiência comprovada como motorista de caminhão Disponibilidade para viagens Curso MOP atualizado Disponibilidade para início imediato Desejável ensino médio completo E residência na região de Uberlândia Minas Gerais Se você está pronto para dirigir sua carreira em uma nova direção E deseja fazer parte de uma equipe de elite Envie o seu currículo para Recrutamento Arroba serquipemg.com.br Ou Miriane.mantini Arroba serquipemg.com.br No assunto do e-mail Mencione Vaga para motorista Uberlândia Para garantir que sua candidatura Seja direcionada Corretamente Pizzato Log Abre 21 vagas para motoristas com CNH na categoria E Em dois estados brasileiros A Pizzato Log Reconhecida por sua excelência e inovação no setor logístico Orgulha-se de anunciar a abertura de 21 vagas exclusivas para motoristas com CNH na categoria E Com Uma história De 47 anos de sucesso e crescimento A empresa se destaca no mercado Por sua capacidade de oferecer soluções completas em logística Refletindo diretamente na confiança e satisfação de seus clientes Requisitos para as vagas Estamos em busca de profissionais dedicados e experientes que atendam os seguintes critérios Possuir CNH na categoria E com EAR Ensino fundamental completo Experiência comprovada na função E curso MOP atualizado A experiência A empresa Pizzato Log não informa qual o período Benefícios oferecidos A Pizzato Log valoriza seus colaboradores e oferece um pacote de benefícios atrativos Incluindo Assistências médicas e odontológicas Convênio com farmácias Seguro de vida e vale e refeição Localização das vagas Isso é importante As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma Guarulhos, São Paulo Oito vagas para motorista carreteiro São José dos Pinhais, no Paraná Onze vagas para motoristas carreteiros Porto Amazonas, no Paraná Uma vaga para motorista carreteiro E São José dos Pinhais Uma vaga para motorista manobrista Processo de inscrição Os interessados nas vagas devem realizar inscrições Nos seguintes e-mails Enfim Vou deixar os e-mails aqui embaixo na descrição do vídeo Junto com a localidade Beleza? Então é isso Exato Log Abre 21 vagas para motoristas com CNH na categoria E Exato Log Abre 21 vagas para motoristas com CNH na categoria E Em dois estados brasileiros Fiquem tranquilos que Whatsapps, e-mails e links de acesso a páginas das empresas Isso quando as mesmas disponibilizarem essas informações em seus anúncios Deixarei aqui embaixo Destacado na descrição do vídeo Beleza? Então essa foi mais uma divulgação de vagas para motoristas carreteiros Um forte abraço a todos Boa sorte no processo seletivo Até a próxima Ad sumos